Olá, queridos, mais uma vez estamos juntos para a ministração da Palavra de Deus. Que coisa boa. Hoje eu gostaria de falar com vocês em Atos capítulo 1, verso 6. Atos 1, 6 até o 9. Então, 6, 7, 8 e 9 de Atos capítulo 1. Lembrando que hoje eu falarei sobre esse assunto, o Espírito Santo. Sanção de sacerdote a palhaço, a carne, esse aqui, vida pelo Espírito Santo, fruto do Espírito versus frutos da carne. Olha que está no singular e no plural. São livros que abordamos esse aspecto e eu volto a frisar a importância de você ter um livro devocional para você meditar na Palavra de Deus, começar o dia com uma petição diante de Deus, uma adoração. E esse livro é tão legal, esse 365 dias, que tem um lugar para você escrever a sua necessidade daquele dia. E no final do ano, então, você poderá folheá-lo e falar Puxa, no dia tal eu estava passando essa prova e Deus me respondeu. Então você vai poder louvar a Deus muito, muito, muito. O que diz a Palavra de Deus? Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, que legal, hein? A vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Nós tivemos aí esse período de carnaval, muita carnalidade, teve um assunto aí polêmico aí, que a Baby do Brasil, eu gosto muito dela, ela andou servindo a Deus, serve a Deus, e houve lá, ela bateu um boco lá com uma cantora lá da Bahia, eu não me lembro o nome, como é que chama? Ivete Sangalo, me socorreram aqui, e a Ivete Sangalo até está começando a frequentar a célula de um pastor amigo meu, grande pregador lá da Bahia, mas não é convertida ainda, quando ela for convertida a história será outra. Bom, a Baby diz, Jesus está voltando entre 5 ou 10 anos. Não, nós não podemos, não sabemos o tempo exato. Podemos analisar pela Bíblia os acontecimentos como está lá em Mateus capítulo 24. Quando o Evangelho, o último sinal, for pregado em todas as nações, em todas as gentes, então virá o fim, o que está lá em Mateus 24. Fora disso, não sabemos quando haverá o arrebatamento da igreja, não sabemos, porque isso é algo que Deus reservou para a sua exclusiva competência. Eu tenho que viver hoje como se ele fosse voltar daqui a uma hora e como também se ele não fosse voltar daqui a uma hora. Quer dizer, está preparado para a volta de Cristo, para o arrebatamento da igreja, quando a igreja vai ser retirada da terra. ouviremos um chamado, o som da trombeta, e logo depois seremos alertados e a igreja vai desaparecer. Negócio tremendo. Então, até ouvi uma canção agora. Onde está aquele povo barulhento? Dá até para pôr essa música aí, muito legal. Então, o texto de Atos 1,8, a preocupação anterior ao versículo 8, era sobre o arrebatamento da igreja. Mas acontece que os apóstolos estavam intimidados, com medo. Assim como nós ficamos tímidos demais diante das provas e das lutas, e nos encolhemos. Então, o Senhor Jesus lhes apareceu e disse-lhes, vocês têm que viver uma nova vida, eu conto com vocês, mas pela própria vontade vocês não conseguirão. Então, vocês receberão o poder do Espírito Santo. Olha que negócio. E então, vocês conseguirão testemunhar, enfrentar as batalhas. Eu digo por mim mesmo, eu sei, eu fui batizado com o Espírito Santo, há muitos anos atrás, quando eu era jovem, e todas as vezes que o pastor dizia assim, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem à frente. E eu ia à frente. E um dos dias, eu lendo o livro A Cruz e o Punhal, eu percebi que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Um dos sinais é falar em línguas, porque o dom de línguas é um dos dons do Espírito Santo. Mas, de repente, eu posso ser batizado com a interpretação de línguas, e eu interpretar a língua que alguém está profetizando. Eu posso, de repente, ser batizado com outro dom de cura, que necessariamente eu não estarei falando em línguas. Está vendo como é importante? Você pode receber um dos dons. Então, a prova de que eu sou batizado com o Espírito Santo não é eu ter um dom ali. É eu ter ousadia para falar de Jesus. Dentro do elevador, na clínica médica, na faculdade, no trabalho, na vizinhança. Por onde quer que eu andar, onde quer que eu esteja, eu não me envergonhar de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele me dá autoridade, ele me capacita, ele me torna uma pessoa ousada. E a maior prova de que eu sou batizado com o Espírito Santo é o desejo de ganhar vidas para Cristo. Então, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Você está vendo? É o poder de Deus de não se envergonhar, de não se intimidar. E esse texto, então, fala isso. Eu me lembro que a partir daquele dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo e os dons se manifestaram quando eu lia o livro A Cruz e o Punhal, eu dentro de um ônibus, e lendo, de repente, eu fui batizado, comecei a falar em línguas. Eu tinha sido batizado no domingo anterior. Na segunda, houve a manifestação do poder de Deus na minha vida e eu, na faculdade, comecei a falar de Jesus, me tornei ousado, a minha família. E aí Deus foi transformando as pessoas que estavam em volta de mim, colegas de escola, vizinhos, familiares. Eu comecei a ganhar pessoas para Jesus e é o que faço, então, até hoje, mais de 50 anos pregando o Evangelho. Então, o poder de Deus é o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu me lembro que, na juventude, quantas tentações. Esse livro aqui, Tentações, eu falo sobre isso. Quantas tentações na minha vida. Eu suportei por causa de um poder fora do normal, que é o poder do Espírito Santo. A carne. A Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. Quantas lutas esses jovens hoje, bonitos, arrumados, passam em atentação. As garotas estão muito fáceis, né? Garotas ímpias, afastadas de Deus, e também os rapazes. Então, a santidade e a carnalidade travam uma grande luta entre si. Sansão. Ele pediu, o último pedido dele, dá-me o poder, a unção do teu Espírito Santo. A força dele foi renovada. O fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, e as obras da carne. E esse aqui, vida pelo Espírito Santo. A transformação que houve em Pedro. Antes dele ser cheio do Espírito Santo, um covarde, uma pessoa interesseira, e depois que ele foi cheio do Espírito Santo, uma pessoa ousada. Talvez você que esteja me assistindo aí, me ouvindo, você pensa que precisa, que a solução da tua vida é um cheque especial, é ganhar uma mega cena, que a solução da sua vida é encontrar um sócio para ter uma grande empresa, é conquistar aquela garota, é você ter um dinheiro muito alto numa conta bancária. Mas o maior presente que Deus tem para nós jamais pode ser algo material. É o poder do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus, não sabeis que sois templos do Espírito Santo? No Antigo Testamento, antes de Jesus, o Espírito Santo vinha e voltava. A pessoa era cheia do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não habitava na pessoa. Ele se manifestava na pessoa e depois voltava para o Pai. Mas depois de Jesus, o Espírito Santo veio e nos capacitou e nós passamos a ter o Espírito Santo em nós às 24 horas por dia, porque só tem 24 horas. Então, o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos, muito mais do que de dinheiro, muito mais do que uma família cheia de dinheiro, muito mais do que saúde, é do poder do Espírito Santo. Se eu tiver o dinheiro, a saúde, uma família ajustada e o poder do Espírito Santo for batizado com o Espírito Santo, aí sim, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então, clame a Deus, ore, peça que o Espírito Santo encha a sua vida. Tivemos aqui o pastor Hernani, tivemos aqui a conferência, aqui, Aliança Radical, e as crianças foram cheias do poder de Deus. É isso que nós procuramos fazer aqui, a busca do poder do Espírito Santo. Conheça Israel com o pastor Jorge Linhares. Se você tem o desejo de conhecer a Terra Santa, aproveite esta grande oportunidade. Você andará pelas ruas onde o próprio Jesus e seus discípulos andaram. Conhecerá jardins, rios, mares, museus, templos, ruínas e construções milenares inesquecíveis. Não perca Viagem para Israel com o pastor Jorge Linhares. Vagas Limitadas. Procure a Tiso Turismo. 31-991-302717. E-mail tisoturismo arroba hotmail.com Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu Aquele povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento Aquele povo foi embora Onde está a juventude dessa igreja E as irmãs do círculo de oração Que a Deus tanto clamavam E as crianças que cantavam Que Deus te ilumine Que Deus te capacite Que o Senhor te encha da graça E que Jesus Cristo Que é o nosso Senhor E nosso Salvador Te batize com o Espírito Santo Ele é o batizador Vamos lá Que Deus te ilumine hoje e sempre E eu te espero aqui na Igreja Batista Gê de Semana E eu te espero